Oi pessoal, tudo bom? Hoje é a dica de primeira. Na segunda eu vou falar sobre disciplina. Essa palavrinha tão importante no esporte e na nossa vida. Disciplina se desenvolve desde cedinho, desde criança. E a minha disciplina eu desenvolvi com o apoio dos meus pais. Meu pai Luiz Eduardo e minha mãe Vitória Regia, que sempre estiveram presentes na minha vida. A família é muito importante na vida de qualquer atleta ou qualquer cidadão. Claro que na escola também você vai aprender disciplina, no esporte, mas a família é fundamental. Então eu gostaria de deixar uma dica para os papais, para as mamães que amam os seus filhos. Estejam muito presentes na vida deles. A disciplina é uma das características mais importantes na formação do caráter do cidadão. É o que falta hoje na nossa sociedade. É a presença da família, onde a criança vai ser disciplinada, vai ser educada, vai ter moral e vai ter respeito pelo próximo. Valeu pessoal, disciplina é tudo. Tchau! Olá pessoal, nós estamos hoje aqui para trazer uma promoção especial para você. Nós vamos trabalhar com essa promoção nos meses de fevereiro e março. E é muito importante a sua participação. Nós vamos ter dois prêmios que vão acontecer no final, em abril, que você vai receber, participando dessa promoção. E eu vou falar para o Ronaldo dizer para você como é que vai funcionar essa promoção tão especial, com dois prêmios aí, bem bacana. Tudo bem pessoal, eu estou aqui para lançar mais uma promoção. E essa promoção eu gostaria da participação de todos. É a promoção Eu Sei a Senha do Programa. A ideia, gente, é que vocês assistam o programa, tanto o Bloco 1 como o Bloco 2, de qualquer um dos programas do mês de fevereiro e de março. No alto do vídeo vai aparecer a senha do programa, igual está aparecendo agora nesse momento. Vocês vão anotar programa tal, senha Bloco 1, tal. No Bloco 2, vocês também anotem senha tal, Bloco 2 do programa tal. Vocês vão ligar para este telefone que está no vídeo e vão dizer a senha daquele programa. Está ok? Ronaldo, eu só posso participar desse sorteio através da ligação para o programa ou tem alguma outra forma? Márcia, a gente também está colocando essa promoção para todas aquelas pessoas que compram nesses nossos patrocinadores, que estão passando aí exatamente nesse momento na sua tela aí, na tela da TV. Vocês podem comprar ali e estão participando também. A cada R$ 20,00 você tem o direito de colocar o seu nome, endereço, dizer ali se são diabéticos ou não, se assistem ao programa, que tipo de diabetes. E aí você participa com essa promoção. Então, olha só, pessoal, que legal. Faça questão de pedir o seu cupom também lá nas lojas dos nossos patrocinadores e você vai estar concorrendo, preenchendo esse cuponzinho e colocando nas nossas urnas que estão em cada patrocinador desse, em cada loja dessa. Não perca essa promoção, vale a pena. Márcia, é interessante também dizer a todas as pessoas o seguinte, que para cada programa você tem direito a participar uma vez só. Ou seja, se você assistiu o programa do dia tal, anotou as duas senhas do bloco 1 e do bloco 2, você participa uma vez só daquele programa. Assistindo um outro programa, vocês têm a oportunidade novamente de participar desse sorteio. Ou seja, pegue a senha daquele outro programa, daquele dia, anota, tanto do primeiro bloco como do segundo bloco, liga para este telefone que está aparecendo aqui no vídeo e você estará participando. Interessante também que você pode participar assistindo os vídeos pelo Facebook. Lá também tem. Você às vezes pode dizer assim, poxa, mas eu não posso assistir porque eu estou trabalhando nesse horário, estou fazendo alguma coisa e não posso participar. Pode, você pode acessar o Facebook, no dia do programa já vai estar aparecendo, né, direto na sua página, na página de Olho na Diabetes, é só curtir a nossa página lá e você vai assistir todos os programas. Então, a cada programa que você assistia naquele mês de fevereiro e de março de 2016, agora, né, você já estará participando. Anote a senha de todos os programas, a cada programa você tem uma oportunidade. Na verdade, quanto mais programa você assistir, melhor, né, porque você vai estar aumentando a sua chance de participar do sorteio e ser premiado. Agora, a gente já falou tanto do sorteio, mas o que as pessoas vão ganhar, Ronaldo? Ah, as pessoas vão ganhar, são dois prêmios, né, Márcia? O primeiro é essa cesta aqui, ó. Aliás, esse é o segundo prêmio, né, essa cesta. Essa cesta aqui é uma cesta normal, mas tem a cesta diet, né, fornecida lá pelo nosso amigo Serginho da Doce Mania. Mas o grande prêmio, o grande prêmio é o quê? É um guarda-roupa. Esse guarda-roupa aí que está aparecendo no seu vídeo também, é um guarda-roupa de seis portas, né, três gavetas. Agora, é interessante o seguinte, gente, eu gostaria de dar esse prêmio para todas as pessoas que estão participando no Brasil todo, mas, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Então, esse prêmio, né, do guarda-roupa e da cesta é para aquelas pessoas que estão aqui no município de Nova Friburgo. Só os que estão aqui no município de Nova Friburgo poderão participar. Nós estamos fazendo uma, uma, estamos procurando uma nova promoção para que a gente atenda o Brasil todo, que muitas pessoas estão querendo participar. Pessoas que nos ligam, ah, eu gostaria, outro dia eu estive no Rio, viram a propaganda no carro e disseram, eu gostaria de participar. Eu falei assim, olha, mas, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, a senhora pode assistir, a senhora é diabética, né, então a senhora pode assistir o programa e nós estaremos fazendo uma parceria, né, junto ao Correio para entregar, com certeza, um brinde àqueles que estão assistindo no Brasil todo. E nós agradecemos desde já essa audiência, né, no Facebook, né, pelo YouTube, até mesmo pela internet aqui, pela Lual TV. Que bom ter você aí do outro lado da telinha, é muito bom saber que mais uma semana nós estamos juntos. Estamos começando o programa de Olho na Diabetes, falaremos hoje de um assunto que tem mexido muito com as pessoas que passam pelo primeiro momento da doença. E nós temos aqui hoje um convidado muito especial, que pode falar aí por bastante tempo sobre esse assunto, é o doutor César Vasconcelos, ele está conosco, vai trazer aqui bastante novidade, vai falar sobre esse assunto que tanto incomoda as pessoas que passam por essa situação. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor César Vasconcelos. O doutor César é psiquiatra, também tem uma coluna no jornal aqui local da cidade, a Voz da Serra, todas as quintas, e também escreve para a revista Vida e Saúde. Doutor César, sinta-se à vontade, pode falar um pouquinho aí do seu trabalho, esse momento que o senhor passa aí, né, diante dos diabéticos, eu sei que não é nada fácil, é um momento difícil para as pessoas, e assim a gente dá início a essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo de hoje. Bom, Márcia, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né, já tive a alegria de participar com você em algum grupo, lá no Grupo Diabéticos, né, eu acho que é muito importante, você está de parabéns por pensar e trazer para o público esse lado, o lado emocional de uma doença, né, para a gente entender que nada é só físico, nada é só emocional, né, a mente e o corpo trabalham muito juntos, né, tanto no sentido do adoecimento como na defesa da doença. Então, espero que o público de casa seja bem, assim, orientado com o que a gente vai conversar hoje aqui sobre esse assunto. E, bom, vamos aproveitar aí essa oportunidade, né, nem sempre a gente tem uma consulta aí, diretamente, né, com o psiquiatra falando sobre esse assunto. Nós vamos começar fazendo uma pergunta, qual seria o impacto sobre a pessoa, né, naquele momento que ela descobre a diabetes? Qual seria esse impacto? É, se a gente pensar bem, diabetes é uma doença que tem as complicações, né, Então, as doenças, as doenças que são mais sérias, vamos dizer assim, elas exercem um impacto maior no mundo emocional das pessoas. É diferente de outras doenças mais corriqueiras, como uma gripe, uma coisa assim. Então, a resposta que a pessoa vai ter diante do diagnóstico da doença, a resposta emocional, vai depender muito de quem é essa pessoa, como que é a estrutura da personalidade dela, se é uma pessoa que tem mais recursos emocionais internos ou não, se é uma pessoa mais insegura ou mais segura. Mas, em geral, como o diabetes é uma doença que tem suas complicações, tem um medo que pare em volta dela, né, realmente, a coisa mais comum é a pessoa ter uma ansiedade, ter um susto, ter uma... Às vezes, a pessoa vai ter uma negação, vai, não, não é possível, não é verdade, eu acho que é raro lá na glicemia, de repente, me deram um laudo aqui que não é meu, a secretária digitou-me errado o nome, isso se chama negação, né. A negação é um... A negação, alguns autores falam que é o amortecedor da alma. Quer dizer, no primeiro momento que a pessoa tem uma notícia desagradável, ruim, ela pode... A mente usa a negação para poder se defender da dor, né, da realidade. Então, quando a pessoa tem uma notícia dessa, ó, você está com diabetes, então ela pode usar esse tipo de... de não vou pensar nisso, ah, isso foi só esse mês, mês que vem está tudo bem, ah, isso é besteira e tal, ou erraram comigo ali, tem essa negação. Até que ela, então, pode estar pronta para encarar e ver, não, realmente é comigo mesmo. Aí vem a sequência, então vai depender de quem é essa pessoa, né. Alguns vão poder ficar irritados, com raiva, né, com culpa. Alguns podem ficar com muito medo, né, e podem ficar obsessivos com isso. Ai, meu Deus, será que eu vou complicar, vou morrer desse negócio. Alguns podem ficar até deprimidos também, né. Tem pessoas que começam a ficar entristecidas, fazem um quadro depressivo, por conta de um diagnóstico, assim, de uma doença como diabetes, né. É, bom, doutor César, eu tenho uma experiência, né, que foi vivida também esse momento, a gente passou por esse momento. Existe, né, eu acho que uma pior aceitação, se é assim a gente pode dizer, dos pais, dos adultos, do que das crianças, ou é igual, como é que é essa relação aí, entre adultos e crianças aceitarem esse primeiro momento? É, as crianças, elas têm uma maneira de manifestar emoção diferente dos adultos. Então, crianças, geralmente, manifesta as suas ansiedades, vamos dizer assim, ou tristezas, muito pelo comportamento, e não pela fala, né. O comportamento pode ficar uma criança mais hiperativa, ou hiperativa, diante de um sofrimento para ela. a criança pode ficar, é, com alguma, pode ter uma regressão, por exemplo, né, crianças que estão sofrendo. Se a criança vai ficando entristecida, porque sabe de uma doença que ela tem, e ela começa a meio que pensar, o que que é isso? É que eu vou morrer disso? É as fantasias de morte? Ela pode, por exemplo, ter enurese noturna. O que que é isso? A criança volta a fazer xixi na cama quando ela já conseguia controlar, né, então, geralmente, esse tipo de sintoma na criança, é um sintoma que tem um fundo depressivo, né, então, as crianças, ela pode começar a ficar com fobia escolar, por exemplo, né, que é o impacto emocional daquele diagnóstico, daquela doença que a criança é ali, e a criança vai captar também, ela fica muito observando os pais, então, a maneira como, se tem uma criança que foi diagnosticada com diabetes juvenil, então, essa criança, ela vai observar, a maneira como os pais vão lidar com esse diagnóstico, é muito importante para que essa criança fique mais nervosa ou mais calma, mais ansiosa ou menos ansiosa, né. Boa dica aí, né, que eu acho que, a nossa experiência, nós vivemos exatamente isso, nós escolhemos trazer tranquilidade para ele, trazer segurança de que nós estávamos juntos com ele naquele momento, né, apesar de tudo que ele tivesse que passar, nós estávamos ali, então, é importante a gente deixar essa dica, que o próprio comportamento dos pais, nesse momento, é muito importante. É muito importante, porque se uma mãe ficar muito ansiosa, um pai apavorado, ai meu Deus, que agora, que meu filho e tal, e a criança vai vendo isso, a criança fica apavorada, ela fica, e aí vai piorar, até o quadro clínico pode piorar, porque as emoções, elas influenciam a resposta fisiológica, né. E na verdade, para os adultos, a mesma situação, né, abre um quadro na família, dentro da família, às vezes a família também, entra em desespero, ai, agora a gente tem um diabético aqui dentro de casa, na família, um adulto, né, e também age dessa forma, né, de uma forma negativa, e aí também soma para esse adulto um peso, né, uma culpa, ai, agora eu sou diabético, eu atrapalho, tem esse lado também. É, às vezes, se é um adulto, né, que passa a ficar com diabetes, então, às vezes o familiar pode jogar culpa mesmo, né, tá vendo, você é uma besteira, tá vendo, você não faz exercício, tá vendo, você é um sedentário, agora você foi arranjar a doença para você, quer dizer, não mora de um diagnóstico desse, a coisa menos agradável para fazer, essa pessoa que já está com o diagnóstico e que assusta, é ter uma crítica em cima dela, né, então, essa família, mesmo sabendo que alguns aspectos, o estilo da vida dessa pessoa que ficou diabética foi bem desregrado, o que ela precisa realmente é de orientação, de tratamento, de apoio e deixa que ela vai pensar com a cabeça dela o que ela precisa fazer para corrigir maus hábitos, né, que podem complicar a doença. Com certeza, nesse primeiro momento realmente, o impacto é sobre quem está passando realmente o diagnóstico, né, os outros em volta vão estar vivendo aquele momento de novidade, o que vai ser, como vai ser, mas na verdade quem vive mesmo é quem teve o diagnóstico, e ele tem que superar isso aí, de alguma forma ele vai ter que ter uma aceitação disso na vida, né, para que ele possa conviver de uma forma normal dali para frente. E ainda nessa questão de um adulto que ficou diabético, como que a família pode ajudar, então depende da estrutura da personalidade desse diabético, se é um diabético mais introvertido, mais melancólico, se é uma pessoa mais melancólica, mais introvertida, mais fechada, então a família pode ajudar fazendo perguntas para essa pessoa, como é que você se sente com esse diagnóstico, como é que está para você, o que você passou a sentir ou a ver a vida, o que passou para a sua cabeça depois que você teve esse diagnóstico, então a gente vai puxar o assunto para a pessoa poder botar para fora as preocupações se é uma pessoa que geralmente guarda as emoções, se é uma pessoa que tem mais facilidade para falar, então o que a família vai fazer é realmente dar esse colo, deixa falar, deixa falar da ansiedade, dos medos, deixa fazer perguntas, e a família também vai se orientar, né Marcia, se orientar sobre o que é a doença e para poder interagir com esse indivíduo que está com esse diagnóstico agora. Eu falo por experiência própria, eu acho que o melhor é exatamente isso, se você não conhece nada, não sabe, isso aconteceu, e a luta, procurar, buscar, entender, para que você possa ajudar essa pessoa, senão fica difícil, você também não compreende, a pessoa, para ela também é tudo uma novidade, fica muito difícil conseguir manter essa relação de um jeito positivo. Nós vamos parar um pouquinho agora, eu sei que o assunto está muito bom, a gente tem muita coisa ainda para falar no nosso programa, no próximo bloco a gente volta falando um pouquinho sobre doenças psicossomáticas, né, vamos falar sobre esse assunto no nosso próximo bloco, vamos para o intervalinho e voltamos já já. Mito ou verdade? O diabetes tipo 1 é mais grave que o tipo 2? Oi pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia 26 de março, aqui no Olímpico, o posto 6, um sol forte, bonito e hoje é dia de dica de primeira na segunda. Pessoal, hoje eu vou falar sobre caminho e chegada, muitos atletas só querem vencer, gostam mais de vencer, gostam mais da vitória do que de treinar, gostam mais da vitória do que se preparar e o caminho é o que tem de mais importante na vida, você pode ter um objetivo, mas o seu caminho tem que ser correto, você tem que agir sempre com a certeza de que está fazendo a coisa certa, com lealdade, com lisura, é isso que vale, pessoal, o caminho é muito mais importante que a chegada, porque se o caminho for bacana, a chegada, ela vai ter muito mais glória e você vai poder comemorar com muito mais intensidade, isso para tudo na vida, pessoal, valeu, esperamos todos vocês 6h45, 8h, tchau!